Olá, querido jovem! Pronto para mais um estudo da lição? Você já ouviu aquele ditado ou alguém já lhe falou? Olha, não se preocupe, no final irá dar tudo certo. Se ainda não deu, é porque não chegou o fim. No reino final, no reino do Senhor, também acontecerá a mesma coisa. Em João 14, verso de 1 a 3, Jesus fala para os discípulos e também para nós hoje, através de sua palavra, que um dia retornará aqui para nos buscar. Aquelas pessoas que morreram em Cristo serão ressuscitadas e transformadas e revertidas de imortalidade. Nós também, se ainda estivermos vivos, seremos transformados, receberemos um corpo imortal, e juntos seremos levados até Jesus, no encontro nos ares. Jesus não tocará nessa terra pura e imunda, porque já descerá no seu corpo glorioso. Após isso acontecer, as pessoas que não estão em Cristo e estão vivas morrerão, porque não foram transformadas e não suportarão a glória de Deus. As pessoas que morreram, mas não permaneceram em Cristo, continuarão mortas, exceto aquelas pessoas que estavam diretamente ligadas à morte de Jesus, que irão ressuscitar para ver a glória do Mestre, e depois morrerão novamente, porque não serão transformadas e não suportarão a glória de Jesus. Nós iremos morar por mil anos com Jesus no céu. Durante esse tempo, todas as nossas dúvidas serão esclarecidas. Teremos acesso ao livro da vida de cada pessoa. E ali nós saberemos porque muitas pessoas que achávamos que iriam para o céu não estão lá. E aquelas pessoas que às vezes achávamos que não estão lá, porque se arrependeram e se entregaram a Jesus. Durante esse tempo de mil anos, Satanás estará na terra e terá tempo suficiente para refletir por toda a maldade que causou ao ser humano. No entanto, ele não se arrependerá. Passado esses mil anos, a Nova Jerusalém descerá aqui para a terra e nós estaremos lá dentro, junto com Deus, junto com Jesus. Entre a primeira e a segunda ressurreição, que nesse período os ímpios serão ressuscitados, passarão um período de mil anos, como nós vemos aqui em Apocalipse, capítulo 20, verso 4 e 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Bem-aventurados e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os mil anos. Passado esses mil anos, como eu já havia dito, Nova Jerusalém desce aqui para a terra. As pessoas que não morrerão em Cristo serão ressuscitadas, e Satanás, juntamente com essas pessoas, tentarão tomar a nova Jerusalém. No entanto, Jesus mandará descer do céu fogo e enxofre, e todas as pessoas que não decidiram estar ao lado de Jesus serão mortas, e todo o pecado será exterminado de uma vez por toda. Satanás e seus anjos também serão destruídos. E quando a gente vai para a palavra de Deus, percebemos que esse fogo com enxofre foi preparado apenas para Satanás e os seus anjos, não foi preparado para mim, não foi preparado para você. Por isso que hoje, Jesus te chama. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Decida estar dentro da Nova Jerusalém, ao lado de Deus e de Jesus. Esse é o destino que Deus quer para você, que você alcance a salvação e a vida eterna. Hoje, eu decido aceitar Jesus. Você decide aceitar Jesus? Sim? Amém! Vamos orar? Querido Deus, obrigada porque o Senhor é maravilhoso e as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Dê-nos um novo coração e um espírito inabalável, que possamos fazer a Tua vontade e o Teu querer. Salva-nos, ó Pai querido, e também a nossa família. Pedimos isso e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém! Que o Senhor lhe dê um dia maravilhoso na companhia dEle e que lhe dê também um sábado deleitoso e abençoado. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!